Fala, galera! Tudo bem com vocês? Oba! Eu sou o Pedrinho. Pessoal, estamos aqui na nova atualização aqui do Avatar World. E eu descobri todos os segredos. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão conseguir toda a roupa de formatura. É muito legal, muito legal. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente chega aqui nessa rua, né? E aí, a gente vai clicar aqui nessa menininha, né? Que tá sentada, pedir licença, né? E aqui tem a primeira dica, pessoal, que a gente precisa ir lá pra... Pra lanchonete lá, né? Pro refeitório da escola, certo? Então, vamos entrar aqui e vamos lá para o refeitório aqui da escola, né? Aqui dentro, isso. Vamos mais um pouquinho aqui. Chegamos, muito bem. Aí, é o seguinte, pessoal. A gente vem aqui, né? Vamos, então, ele fala aqui, ó. Pegar uma bandeja com um copo. Beleza. Então, pegamos uma bandejinha, um copo e um pratinho. Aí, é o seguinte. Daí, a gente vem aqui, ó. Pra trás do refeitório aqui, certo? E aí, aqui, ó, pessoal. Quando você pega essa bandeja e esse copo, libera essa parte aqui. Olha só, que legal! Que aqui já vai ter, olha só, o nosso chapéu de formando. É isso mesmo. E aí, pessoal? O mais legal disso aqui é que tem animações. Olha só. Isso. Oh, meu chapéu. Que legal. Muito legal. Vou jogar ele pra cima. Quer ver? Atenção. Uhul. Ah, não. Pus direto na minha cabeça. Que legal. Eita. Opa. Ah, sim. Quando dá aquele grito, né? Dos formandos. Que eles jogam pra cima e tal. E os chapéus voam. Ah, muito legal. E esse aqui, ah, esse aqui também. Oh, que legal. Ah, muito legal essas animações. Bom, vamos seguir aqui em frente. Olha o legal também dessa atualização que agora a gente anda aqui pelo Avatar. A gente não fica voando, né? De vez em quando a gente fica voando, ó. Ó, fica voando. Mas a maioria das vezes agora é andando. Haha. Bom, vamos voltar lá pra Nova Rua. Porque nós temos mais um segredo na Nova Rua aqui do Avatar World. Vamos sair aqui pelo portão. Isso. E aí, a gente vem pra cá. Então, aqui, o primeiro segredo tá aqui com a menininha. Conseguimos o chapéu. O segundo segredo, né? Vai estar aqui, ó. Essa dica aqui. Do a bola de futebol no campinho, né? Então, vamos entrar no campinho. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Nesse mesmo portão da escola. Vamos pra cá. Só que agora é para o lado de cá. Passamos a porta aqui de entrar na escola, né? Vamos seguindo isso. Aí, aqui, ó. Nós encontramos a bola de futebol. E, por sinal, tem um monte... Uh! Gol! Ai, ai, ai. Tem um monte de animações aqui. Eu não sabia que isso tava pro gol, gente. Que legal. Olha que bacana. É que eu não conhecia ainda essa área aqui. Então, essas coisas aqui eu ainda não vi. Por isso que eu tô assim todo animadão. Mas é o seguinte. Essa bola de futebol é só pra dar uma dica aqui, ó. Atrás dessa moita aqui, ó. Tá? O nosso próximo segredo. Olha só. Um sapatinho. Haha! Ó, já tô ficando bonito, hein? Já tô mais elegante, hein? Com esses sapatos. Já não tô com tênis e tal. Hahaha! Muito bom. É... Aí, agora... Seguinte. Deixa eu pensar aqui, tá? Nós temos mais um... Mais uma dica, né? Que a gente precisa ir buscar. Que é o seguinte. Vamos entrar aqui na escola, né? E nós precisamos ir até o final aqui da galerinha aí. Se preparando pra entrar na aula e tal. Então, acho que no intervalo. A gente vem aqui. Pedir uma licença aqui pro tio da limpeza. E abrimos esse armário aqui, ó. Aqui vai ter mais essa dica aqui, ó. Assim, ó. Opa! Eita, cadê? Aqui, ó. Com um acampamento. Olha lá. Tem uma barraca lá. Então, precisamos ir lá pra gente ver o que que a gente vai conseguir lá, né? Então, vou sair aqui do... Vamos para o mundo do Avatar! E daí, vamos atrás aqui do acampamento. Vocês viram que tem uma coisa nova aqui, né? Cadê o negócio? Aqui, ó. Essa parte rosa aqui, ó. Com um túnel aí. Estão falando aqui. Parece que vai ser cinema. Pô, vai ser legal, né? É legal, ó. Tem muitas lojas aqui na frente. Essa parte na frente das lojas. Também não tinha, né? Isso aqui é novo aqui. Muito legal. Legal que esse Avatar atualiza um monte de coisa de uma vez só. Eu não consigo nem fazer meus vídeos de historinha. Porque é tanta coisa de atualização que não dá tempo. Bom, chegamos aqui nessa área aqui. Ai, o cachorro que eu fantasiei. Ele aqui de coelhinho veio parar aqui? Ai, seu bonitinho. Você veio parar aqui? Como assim? Bom, cheguei aqui. Aí, o próximo segredo é o seguinte. A gente precisa abrir aqui, ó. Precisamos pegar esta pá. E vamos aqui pra uma área. Olha, nós andando. Que chique. A gente não voa mais. Legal. Vamos mais para aqui pro canto. A gente clicar aqui e a gente corre. Ó, tem aqui dois montinhos, certo? Então, a gente vem com a pazinha e vamos cavar, ó. Aí, já aparece ali a próxima dica. E aqui, não tem nada. Bom, então, a próxima dica. Eu vou deixar essa aqui, que essa aqui é a desse aqui, né? Do coisa do acampamento. A próxima é esse baú aí, sei lá e tal. Esse baú aí, pessoal, tá lá na nova hora. Na nova... Aí, eu deixei o cartão lá, mas tudo bem. Tá na nova área aqui da escola. Quer dizer, não é na nova área. A gente vai... Cadê? Aqui. A nova rua. Vamos entrar aqui pela rua. E aí, nós precisamos ir... Deixa eu pensar aqui. E clica aqui no portão da escola, que a gente precisa entrar na escola, né? Deixa eu me pegar aqui. Peraí, deixa eu chegar aqui. Pronto. Haha, cheguei. E... E, ó, no fim, eu vim com o bilhetinho. A gente vem pra cá, ó. Pra essa área aqui do Cooper, aqui da corrida, ó. Vem pra esse lado de cá. E aí, é... Passamos aqui, ó. A linha de chegada. E aí, aqui, olha só. Tá aqui, ó. Tá aqui ele, olha só. Tá bem aqui. Aí, a gente vai clicar nele. Tcharam! Conseguimos aqui, ó. Uma calculadora pra fazer aqui. E temos mais uma dica aqui, que é um boné. Temos que investigar lá a loja de bonés, certo? Mas, ó. Prestem atenção, pessoal. Nessa hora aqui, não pode largar essa calculadora, tá? Pega essa calculadora e fica com ela sempre na mão. Então, bora lá de novo pro mundo do avatar. E vamos para a loja de bonés. Cadê a loja de bonés? Cadê você? Tá aqui? Vamos lá. Ó, chegamos aqui. Cadê eu? Cheguei. Tem que estar aqui junto. Isso. Cheguei, cheguei. Cheguei, chegando. Bom, aí você vem até o final aqui, ó. E aí, o segredo tá, ó. Tá até, tá, eu também tô com bug, ó. Você fica até embaixo aqui, ó, do tapete. Clica no tapete e aparece uma bola. Uma bola aqui de basquete. Aí, é o seguinte, pessoal. É só pegar essa bola aqui e voltar lá para a nova rua. E aí, agora, presta bastante atenção. E já deixa o seu super like, que agora é o segredo maior. Porque eu vou conseguir a roupa. A roupa de formatura. Vocês não têm noção, pessoal. É muito legal, olha só. Cheguei aqui. Não perdo essa calculadora. Não deixa essa calculadora para lá. Aí, é o seguinte. Então, precisamos da calculadora e da bola. E a gente vem para cá, ó. Ó. Temos aqui, ó. Repara nesse quadro. Repara bem. Olha só. Tá faltando. Olha lá. Tem um espaço redondo. E tem um espaço exatamente da calculadora. Aí, vocês só vêm aqui. Eu vou pedir só uma licença aqui para a menininha aqui. Para a gente ver bem essa parte aqui. E, ó. Põe a calculadora nessa área aqui. E põe a bola nessa área aqui. E atenção. Você ganhou a roupa de formatura. Olha isso. Olha isso, gente. Ah, não. Isso é demais. É demais. É demais. É muito legal. Eu estou muito animado com isso. Vocês não estão animados. Ai, eu não quero rir. Eu quero fazer isso aqui, ó. Ai, eu estou muito animado. É isso aí. Porque eu consegui a roupa de formatura. É, sim. Só que eu queria saber também como é que eu tiro o meu colar. Não consigo tirar o colar ali para vocês verem bem a roupinha. Mas é isso, pessoal. Olha só. Que legal. Que legal. Nós conseguimos a roupa de formatura. Ai, eu estou muito feliz com isso. E aí, pessoal. Gostaram? Gostaram desse super segredo aqui do Avatar World? Porque como faz para conseguir toda a roupa completa aqui de formatura. Ai, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa aí o seu super like. Se inscreve aqui no canal também para não perder nenhum aí dos nossos vídeos. É isso aí. E, ó. Não esquece. Não esquece que você é incrível. Haha. Capaz de realizar coisas incríveis na nossa vida. Assim como conseguir essa roupa aqui de formatura. Hahaha. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Uhul. Eu vou jogar aqui o meu chapéu. Estou super animado. Hahaha. Yes. Muito, muito, muito legal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri